Olá, voltamos a falar da viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Panamá, onde está sendo realizada a sétima Cúpula das Américas. Ao final da primeira sessão plenária, a presidenta Dilma Rousseff posou para a foto oficial. Ela estava acompanhada dos outros 34 chefes de Estado e de governo das Américas. Essa foi a primeira vez que todos os países do continente participaram da Cúpula. O último encontro do grupo foi em abril de 2012, em Cartagena, na Colômbia. A sexta edição da Cúpula reuniu 31 presidentes. Logo após a foto oficial, a presidenta Dilma Rousseff e a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, tiveram um encontro bilateral. Elas conversaram sobre a situação política e econômica da América Latina. A manutenção e o estreitamento das ações com a Argentina são essenciais para a estratégia brasileira de promover o fortalecimento econômico e político da América do Sul. Na agenda de Dilma Rousseff consta ainda um encontro bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Além disso, a presidenta também deve participar da segunda sessão plenária da Cúpula das Américas e, em seguida, da cerimônia de encerramento do encontro. Dilma Rousseff deve retornar ao Brasil ainda neste sábado. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.